E no vídeo de hoje, a Mercedes está pronta para mudar o foco total para seu carro de 2024 e abandonar o novo conceito W14 Base Pack. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Fórmula 1 Esports. E como de costume, a Mercedes promete, promete e promete e só fica na promessa, né? Nem os AeroPods e nem o novo Base Pack que eles lançaram recentemente parecem ser capazes de desafiar as imbatíveis Red Bulls. Depois de insistir no conceito Sensate Pods e se decepcionar no início do ano, e depois trazerem um conceito totalmente novo apelidado de Base Pack, a Mercedes acredita que não terá outra opção a não ser mudar o foco total para a construção do seu novo carro da temporada de 2024, já que esse atual W14B continua trazendo frustrações. Na corrida do último fim de semana, a McLaren foi quem roubou a cena, e a Mercedes, que está há quase dois anos tentando chegar na Red Bull, viu a McLaren sair das últimas equipes do grid no início do ano para um carro extremamente rápido no último fim de semana, e Lewis Hamilton não teve o ritmo necessário para superar Lando Norris, e acabou ficando em terceiro lugar, mesmo relargando com os pneus macios e Norris de pneus duros depois do Safety Car. Uma grande reforma do W14 introduzida no GP de Mônaco pareceu inicialmente dar à equipe um aumento de performance. O GP da Espanha só mascarou os problemas do W14B. Depois de terem apresentado um ritmo muito forte lá, a equipe achou que esse pacote trazido agora para Silverstone seria capaz de lutar por vitórias, mas não foi o que aconteceu, sendo que Silverstone é onde a Mercedes anda melhor. Levando em conta tudo isso, há uma aceitação crescente de que a equipe não pode fazer as mudanças que deseja no W14B, consideradas essenciais para reduzir o déficit lá na frente. TotoAlfa acredita que está chegando o momento em que a Mercedes terá de aceitar que seu futuro será melhor se investir todos os seus recursos no que ela espera ser uma reformulação fundamental para a próxima temporada, ou seja, construir um carro totalmente novo. Wolfe parece estar convencido de que seu conceito não funciona de jeito nenhum. E o W14B, por mais que tenha mudado completamente na sua filosofia, adotando inclusive os sidepods convencionais, não se pode negar que ele ainda tem as raízes do problemático W13 lançado no ano passado. Perguntado pelo Motorsport, em que momento essa decisão será tomada, TotoAlfa disse Acho que muito em breve. Não temos escolha. P2 ou P3, fundamentalmente, não afeta a mim e a equipe. O que importa é voltar a ser capaz de vencer um campeonato mundial, e isso não vai acontecer este ano. Embora o incrível avanço da McLaren nesta temporada tenha destacado o potencial para grandes ganhos, a Mercedes não vê espaço para dar um passo tão parecido em breve. Wolfe disse que as limitações impostas pelo limite de custos, além da restrição do túnel de vento, fazem com que sua equipe só possa trazer algumas pequenas melhorinhas no restante da temporada. Pensamentos de que em breve terão que mudar para 2024, veio depois do GP do fim de semana que aconteceu na Inglaterra, em que a equipe esperava ter um desempenho muito melhor, já que as curvas de alta velocidade de Silverstone deveriam ter se adaptado perfeitamente ao carro. Em vez disso, foi a McLaren que brilhou na pista. Ele continuou Acho que estamos limitados pelo limite de custos, pelo tempo relativamente menor do túnel de vento e CFD, que a McLaren pode ter. Eles terminaram mais atrás no campeonato e ficaram em quinto ou sexto lugar na metade do ano. Por isso, eles levaram essa locação de tempo maior de túnel de vento, e é por isso que é um pouco mais difícil. Mas apesar de tudo isso, o Wolfe ainda acredita que esse foi que pode conseguir uma vitória e superar Max Verstappen em algum momento. Mas não será fácil, especialmente porque ele acha que esse carro atual é pior para seus plots que o W8 2017, que ganhou o apelido de Diva. O Wolfe talvez esteja sonhando um pouco alto demais. Conseguir uma vitória em cima da Red Bull só se o carro de Verstappen quebrar, ou algo do tipo. Qualquer diferença é absurda, mas Toto Wolfe se manteve confiante e disse Eu sempre acredito que podemos vencer Max. Temos um bom grupo de pessoas e os melhores pilotos. Só precisamos dar a eles um carro que seja mais previsível, e não o Diva 2.0, que é muito mais complicado que o primeiro. É meus amigos, começar do zero pode dar muito certo ou muito errado. Se a Mercedes de fato for abandonar esse conceito W14B, eles estão assumindo um risco muito grande. Por outro lado, temos que levar em consideração que o time da Mercedes é muito competente e sem dúvidas eles fariam um carro competitivo. Mas o problema seria o desenvolvimento desse novo conceito. A Mercedes iria largar atrás de todo mundo no grid com relação a desenvolver seu carro. Pois muitas equipes parecem já estar encontrando um bom caminho, como é o caso da McLaren. E a Mercedes, sem dúvidas nenhuma, pode ficar para trás nessa. Mas quero saber a sua opinião. Você acha que essa ideia da Mercedes vai dar certo? Dizem nos comentários. Ah, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.